O Atlético saiu na frente com o Wesley aos 14 do primeiro tempo. Vai ser mais preciso 13h57. 14h00. Na hora que a bola entrou. O empate do Vila Nova chegou aos 9h do segundo tempo. Aí 9h dá certo. Moré. Tirou a camisa, né? Mas o Atlético marcou de novo com Elias, sozinho na pequena área. Março. E aos 33, momento o Rogério Senni. É, o Março é batedor de faltas mesmo. Ano passado fez alguns gols na Série B. Bate como o Rogério Senni também, né? Quer dizer, não é a cobrança mais forte. É, chuta no canto do goleiro. Forte? O Rogério varia, o Rogério varia também. Olha lá. É, mas o Rogério...